Estamos aqui com esse FIFO, infelizmente, relembrando os tempos do passado, do atraso, porque nos tempos atuais, depois que o município em 2020 tomou cerca de 10 milhões de reais para a iluminação pública, onde mensalmente os conquistenses pagam suas contas de energia, a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, você se depara com um cenário triste, de escuridão de Ibreu, uma das principais avenidas de Vitória da Conquista, que é a Avenida da Integração. Isso só demonstra a incompetência e o descaso da administração municipal para com os conquistenses. Estamos aqui em mais um ponto de Vitória da Conquista, Avenida Filipinas, uma das principais vias, que inclusive é ligação para o hospital de base. E constatamos uma plena escuridão, propiciando a possibilidade de assaltos e de acidentes às pessoas que aqui transitam. Estamos em mais um ponto da cidade, no Boa Vista, na complementação da Jota Pedral. Constatamos uma plena escuridão, o que demonstra a falta de um planejamento estratégico dessa administração, deixando o conquistense em situação de perigo de assalto, em situação de acidente de trânsito, pelo descaso e incompetência dessa administração municipal. Estamos aqui agora encerrando a nossa caminhada pelas ruas de Vitória da Conquista. Estamos no bairro Recreio, acesso à FTC, um logradouro que passa muitos estudantes. E aqui constatamos uma plena escuridão, mais uma vez demonstrando o descaso e a incompetência da administração municipal. Dá a entender que algum dos secretários da administração sequer conhece Vitória da Conquista.